Música Essa piranha é do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas no dia Depois ele é prato, você mora a briga, mas sua puta tá vazia A partir de agora, o sossego acabou Música Música Vai de quanto vem de coxa, perde a pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, perde a pele que ela gosta Vai safada vai em coxa, perde a pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, perde a pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, perde a pele que ela gosta